Olá, salve, salve! Está começando a Estação Cultura desta quinta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos sobre o livro e a exposição de fotografias que fazem parte do Projeto Tempo. Também conversamos com o pessoal do Grupo Poetas Vivos, que tem novos lançamentos, vários trabalhos saindo por aí. E a música no estúdio fica por conta dos músicos da OSPA, que apresentam trechos da Opereta O Morcego, o espetáculo inédito que tem apresentações esta semana no Teatro São Pedro. Bom, vamos começar falando com o arquiteto Ayrton Catani, que é um dos autores do Projeto Tempo. Pois esse trabalho, que rendeu um livro e uma exposição, mostra mãos de pessoas de 1 a 100 anos. Ayrton, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, um projeto que fala sobre o tempo através desse ícone da passagem do tempo. Como foi chegar à ideia da mão como exemplo de passagem de tempo? Muito obrigado pelo convite, Domício. É um prazer estar aqui na TVE. Esse projeto foi executado num tempo relativamente curto. Nós começamos em maio, quando digo nós, é eu e minha esposa Ana. Ela também é arquiteta. E no finalzinho de maio nós começamos a discutir sobre essa questão do tempo. Como o tempo, enfim, faz parte inexoravelmente das nossas vidas e como ele pode ser registrado. Nós normalmente registramos em calendários, relógios, enfim. E pensamos que ele poderia ser registrado também pelas mãos das pessoas. Então, num período relativamente curto, nós fizemos centenas de fotografias de mãos de um recém-nascido, que ainda tem a pulseirinha do hospital no seu pulso, até uma senhora de 100 anos. Então, nesse centenário de pessoas, nós procuramos mostrar como o tempo nos afeta, afeta a nossa pele, a nossa estrutura muscular, óssea e tudo mais. E mais do que um livro de mãos, ele é um livro sobre o tempo. Seria muito fácil a gente chamá-lo de mãos, ou as mãos, ou algo assim. Mas nós optamos por falar, por mencioná-lo como tempo, como uma espécie de gatilho, onde a gente pode passar a perceber essa passagem do tempo e como ele é registrado, ele aparece em nossas mãos. As fotografias desse livro e dessa exposição, elas foram tomadas em três cidades, em Osório, Porto Alegre e Garibaldi. E através de, ou por meio de fotografias de mãos de pessoas conhecidas, amigos, familiares, enfim, nós conseguimos então fazer esse percurso bastante interessante. São 104 pessoas fotografadas, nós temos três pares de gêmeos também, aparecendo no livro e na exposição. A gente está vendo algumas imagens e em alguns momentos essas mãos aparecem em pares, né? São isso no caso dos gêmeos. Exatamente. Então, além do livro, nós temos a exposição que está em cartaz do Centro Cultural da URGS. Iniciamos dia 6 de outubro e ela foi prorrogada até 25 de novembro, das 6, perdão, das 9 às 18 horas, de segunda a sexta, no Centro Cultural da URGS, que fica no Campo Central. Bom, e mais do que falar sobre o tempo, essas mãos também, elas contam algumas histórias, porque a gente, os fotografados estão de maneira anônima no livro, né? Exatamente. Eles não são identificados, eles são mencionados apenas com as iniciais do seu nome e a idade correspondente. E, enfim, é uma oportunidade de a gente ver essa passagem do tempo de uma maneira mais concentrada. Quando nós falamos em anos, décadas, enfim, é um conceito um pouquinho, enfim, não muito, como eu poderia dizer, nem muito concreto, mas, como nós vemos esse conjunto de fotografias ou no livro ou na exposição, nós percebemos como o tempo passa com uma rapidez que muitas vezes nos assusta. E, muitas vezes, como as pessoas reagem ao tempo também pode ser expresso através dessas mãos que trazem detalhes de como essas pessoas vivem suas vidas também, né? Exatamente. Nós temos fotografias de estudantes universitários, por exemplo, na faixa dos 18, 20 e poucos anos, e, intercaladas com elas, fotografias de mãos de operários com essas mesmas idades. Então, a gente vê como as condições de vida, as opções estéticas e as condições sociais moldam, de certa maneira, as mãos. É isso. E o tempo faz com que essas mãos reverberem esse tempo também, né? Exatamente. Essa passagem dessas funções ou dessas atribuições e dessas... O que as pessoas fazem com suas próprias mãos, né? Moldam o seu próprio tempo e como o tempo é refletido nas suas vidas, né? Exatamente. Nós percebemos, enfim, essa passagem que, enfim, eu acho que todo mundo percebe de uma maneira bastante interessante, bastante concentrada e mostrando inserções sociais, etnias, condições de trabalho mais ou menos duras, opções estéticas, tatuagens, piercings, eventuais marcas não opcionais, como machucados, curativos, coisas desse tipo. Então, é uma abordagem bastante diversa da diversidade humana, poderíamos dizer, né? Num recorte tão pequeno do corpo humano. Exatamente. Nós pensamos como as mãos podem ser... A gente sempre diz, os olhos são a janela da alma. Mas eu acho que as mãos também têm muito a mostrar, não apenas os olhos. Bom, quem quiser adquirir o livro, o livro também está no... tem um site também onde pode ser encontrado. Exatamente. Nós estamos em negociação com algumas livrarias, então eu não posso afirmar agora quais serão as livrarias. Estamos em negociação, mas por enquanto ele está sendo vendido no site www.marcavisual.com.br barra tempo. E um aspecto bastante interessante é que nós procuramos trazer alguns elementos de acessibilidade para essa exposição. Normalmente, uma exposição visual, como é o caso dessa, nem sempre leva em conta pessoas com deficiência. Então, o local é acessível a cadeirantes, nós temos no site uma audiodescrição do ambiente da exposição, temos uma cópia dos textos do livro em braile, também disponível no local da exposição, e tivemos o prazer de contar com o pessoal do Incluir, da URCS, que fizeram um pequeno vídeo em libras. Então, acreditamos que nós conseguimos dar conta dessa acessibilidade de uma maneira bastante completa. Para a semana que vem, estamos pensando em fazer moldes de mãos, de modo que pessoas cegas pudessem, ou possam, comparar mãos de uma criança, de um jovem adulto, de um adulto e de um idoso. Ter a percepção tátil também dessas mãos aí. Então, a exposição tem até o dia 28 de outubro das 10, das 9... 25 de novembro. 25 de novembro, ela foi prorrogada, né? Foi prorrogada. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, certo? Obrigado, obrigado pelo convite. E até a próxima. Nós seguimos o Estação Cultura desta quinta-feira com parte do elenco do espetáculo que a OSPA apresenta a partir deste sábado. A gente confere agora um trecho da opereta O Morcego, de Johann Strauss Jr. E o bom marquês Acho que talvez Devesse melhor reparar Uma dama é Da cabeça ao pé Apenas o que aparentar Meu gosto é tão fino e tão chique Ah, meu rosto aquele nem classique Ah, seu palo nem se movem Seu calo me absorvem Me diz, se uma criada pode ser assim Me diz, se uma criada pode ser assim E o bom marquês não leve a mão Mas compre uns óculos de grau Ah, que delícia Ah, que piada Ah, não me sigo Ah, ah, não me nota Ah, ah, ah Perdão Dessa vez Marquês Muito bem, a Opereta O Morcego tem apresentações no Teatro São Pedro neste sábado, domingo e na próxima terça. No segundo bloco nós conversamos mais sobre isso porque agora eu converso com a Mariana Marmontel e o Felipe Dedes Eles fazem parte do coletivo Poetas Vivos Um coletivo criado em 2018 por jovens artistas negros de Porto Alegre Que atuam em escolas, universidades, espaços comunitários e públicos Abordando temas como o racismo e a desigualdade E estão com lançamentos aí em breve Já fizeram um pré-lançamento de parte desse material Um show bem interessante que aconteceu agora no final de semana Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses lançamentos E já começaram por esses shows, essa participação no Rap em Cena Que foi um grande evento que aconteceu no final de semana Tudo bem, Mariana? Tudo bem, tudo bem Então, né O Festival Rap em Cena, o maior festival de hip hop do Brasil Aconteceu agora esse final de semana, nos dias 15 e 16 E o Poetas Vivos teve a grandissíssima honra de estar presente em um dos palcos No total foram três Então, no sábado, a gente esteve presente no palco Grills Que foi na Casa do Gaúcho Onde a gente preparou uma performance A gente fez um show Onde a gente trouxe momentos bem simbólicos Então, a gente trouxe uma crítica, um manifesto de repúdio A história racista que o nosso Estado traz Essa tentativa histórica de invisibilização da história do nosso povo Que é uma história que, enfim, tentam seguidamente apagar E tirar a importância do nosso povo e dos povos originários Na construção de tudo que a gente vive, tudo que a gente tem Então, a gente trouxe essa crítica Além disso, a gente também iniciou já o nosso show Distribuindo os nossos livros para o público A gente tem o livro Nós vs. Liberdade Melanina Que é o segundo livro publicado pela Iniciativa Cultural Poetas Vivos Inclusive, agora a gente está com uma reedição do livro A gente fez uma primeira edição O livro esgotou, foi um sucesso Agora a gente está com o segundo leva desse livro Que é um livro que fala sobre afeto, saúde mental Resistência e empoderamento Que são os pilares que a gente trabalha Além dessa entrega desses nossos livros Para o público A gente também teve um outro momento de intervenção Onde a gente trouxe pinos Que pinos são esses? Pinos que, na maioria das vezes, a gente vê Embalando substâncias ilícitas E no nosso show a gente trouxe uma forma De trazer o que a gente chama da nossa poesia Que é isso Nós somos artistas, a gente trabalha com arte Com literatura, com poesia Então a gente traz isso como uma forma de chocar E também trazer essa dúvida Mas enfim, o que temos dentro dessa embalagem E o que se tem dentro dessa embalagem É arte, é poesia Dentro dessas embalagens a gente tinha trechos Do nosso novo lançamento Tem Preto no Sul Que daí eu vou deixar o meu colega Dédice falar um pouco mais E isso tudo está muito linkado Tudo que a gente está falando até agora Dessas ações, dessas performances Todas elas já estão nas redes de vocês também O pessoal pode ir lá conferir Está linkado com essa música Que já teve um pré-lançamento lá E um clipe que já teve um pré-lançamento Também nesse show Junto com essas performances E essa parte dessas ações de vocês As ações são musicais São ações literárias São várias ações E essas ações agora também são As próximas são musicais Isso, Dédice? Então, salve Antes de tudo Muito obrigado pelo convite mais uma vez É isso A gente procurou fazer o máximo possível Para alincar todos os trabalhos Que a gente tem dentro do coletivo Poetas Vivos A gente trabalha com as áreas da literatura Educação e música Então no Tem Preto no Sul Foi o momento em que a gente resolveu unir tudo E principalmente na performance No Rap em Cena Como a Marina falou E o Tem Preto no Sul em específico É um trabalho Que ele é a sequência do Toma Rajada Que é o primeiro funk Que o Poetas Vivos lançou Em 2018 Com o refrão que fala Tem Preto no Sul Tem Preto no Sul Preto no Preto no Sul E nessa vez a gente veio Fazer esse grito de novo Mostrando que tem pessoas pretas No Rio Grande do Sul Pretos, pretas e pretes E não só isso Mas também os versos Falam muito sobre autoestima Sobre empoderamento Fala sobre como nós somos bonitos Como nós conseguimos Fazer toda essa luta com a arte Para lutar contra esse apagamento Histórico Essa tentativa Que a gente acaba sofrendo Aqui no Rio Grande do Sul E foi um trabalho muito massa A gente fazer Porque a gente reuniu Outros profissionais Também na área Que a gente não tinha Tido oportunidade antes A gente também trabalhou Com o casal Land Junto Que é com a Laura E o Andy Fizeram a coreografia Tanto do videoclipe Quanto no show Com a gente Trabalhamos com uma Contamos com uma grande equipe De produção E a gente convidou Várias pessoas Também para participar do clipe Que fazem parte Da nossa história Foram alunos das escolas Teve uma galera Que a Mari dava aula Antes que colou no clipe Nossas mães Irmãos Amigos Então foi um momento Também de reunir E de aquilombamento Que aconteceu No dia da gravação E eu acho que Acho não Tenho certeza Que a galera preta Como nós Vai se reconhecer Se enxergar Nesse videoclipe Porque Quando a gente chega Em outros estados A gente já teve A oportunidade De conhecer São Paulo Rio de Janeiro E Santa Catarina Com a nossa poesia As pessoas nunca acham Que nós somos O Rio Grande do Sul Muitas vezes Pelo nosso jeito De se vestir Enfim Por ser pessoas pretas A galera acaba achando Que não tem Então por isso A gente brinca muito Com Tem preto no sul A gente viu Imagens do Toma Rajada ali Que como a gente falou É uma sequência Desse audiovisual Esse novo projeto Audiovisual de vocês Que já tem previsão De lançamento E eu queria que vocês Rapidamente Pra gente Já ir preparando Buscando nas redes sociais Então A previsão de lançamento Desse novo trabalho E o próximo show Que vocês já tem Logo em seguida Que eu sei que vocês Tem show no sábado Então Esse lançamento Vai estar disponível Dia 20 de novembro A gente escolheu Essa data simbólica Por ser o dia Da consciência negra 20 de novembro Em todas as plataformas De stream A gente tem Spotify Youtube Deezer É só procurar Poetas Vivos Com X no lugar do O Vai estar disponível Em todas as plataformas Vai ter o videoclipe No Youtube E a música Nas outras plataformas E acho que do show Agora no fim de semana Mari Pode falar Só pra dar uma complementadinha Assim A fala do Dede Sempre me contempla Mas Acho que é importante Trazer também Essa importância Que a gente traz De mostrar A pluralidade É isso A gente nunca vai conseguir Mostrar todas as existências Mas a gente Tentou convidar Todas as pessoas Que a gente achava Que faziam Como o Dede disse Parte dessa nossa história Dessa nossa trajetória Então não tem preto no sul Além de tudo isso A gente também quer mostrar A pluralidade Dos corpos pretos Que a gente tem aqui E aí Sobre o final de semana A gente já voltou A gente pegou Uns diazinhos Assim De descanso Pós-repincena E agora sábado A gente vai estar No Brita Que fica ali Na Cidade Baixa Na Lima e Silva Vai estar rolando A festa de aniversário Do Brita E a gente também Foi convidado Para fazer um show Então lá a gente Vai fazer a nossa performance Tanto poética Quanto musical Também estaremos lá Com os nossos materiais À venda Que também é uma outra forma Que a gente tem De estar sempre disseminando O nosso trabalho Para outros espaços E a gente convida geral Para colar lá Prestigiar um pouco Do nosso trabalho Ter uma préviazinha Do que vai ser Esse nosso novo lançamento Do dia 20 E lembrar que vai ser O segundo ano já Que o Poetas Vivos Traz um lançamento No dia 20 de novembro E convidou o pessoal Também para acompanhar Nas redes sociais Apareceu aí No nosso vídeo Todas as redes Do coletivo Então fique ligado Que tem muita coisa Ainda acontecendo por aí Não só no dia 20 Mas durante o ano todo Dedes Mariana Obrigado pela presença De vocês Parabéns pelo trabalho E seguimos aí Sempre tiver notícias Mandem para nós Que a gente vai conversar É isso Muito obrigado Pelo convite E também só deixar registrado Que o nosso coletivo É formado por mim Felipe Dedes Mariana Marmontel DJ Aricão MC da Nova E Vinícius Dickel E todo o povo Que cola junto Certo? Valeu, valeu Todos os poetas vivos Do Rio Grande do Sul Muito obrigada Mais uma vez aí Pelo espaço Certo Bom, a gente vai fazer agora Um rápido intervalo É jogo rapidinho E daqui a pouquinho A gente já está de volta Com o pessoal Que faz o espetáculo da OSPA Que começa nesse final de semana É um instante só E a gente já está de volta Apenas o que aparentar Meu gosto é tão fino É tão chico 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 Também é doce hongria Sons que me transportam Aos tempos ancestrais Aos esquivam e vêm como ventos De modo a peste Que vêm abrir Com ciganos e canções Agora que o brilho já vai chegar Agora a primavera vem brincar As nuvens da hongria são correntos Vintos de algodão Onde é mal eu sei que vou voltar Sempre, para sempre eu coloco este sonho De música e sensações Tantas recordações A música nos campos As fontes e os encantos Minha terra de braços abertos Onde é mal eu sei que vou voltar A hora que o brilho já vai chegar Agora a primavera vem brincar O céu da minha terra é azul A sua imensidade Onde é mal eu sei que vou voltar Muito bem Muito bem, o Estação Cultura Desta quinta-feira está recebendo Músicos que participam Do espetáculo que a Orquestra Sinfônica De Porto Alegre, a OSPA Vai apresentar no sábado No domingo e na terça A opereta O Morcego De Johann Strauss Lá no palco do Teatro São Pedro Vai ser a maior apresentação da OSPA Dos últimos dez anos Para isso ela convidou Uma série de convidados Pessoas Nove entrevistar Nove pessoas Nove artistas Da cena Da ópera Que estão destaques nessa cena Entre elas As duas meninas que estão conosco Aqui hoje Então queria que você Começasse falando um pouco Sobre essa opereta A opereta tem uma característica Um pouco diferente De uma ópera convencional É isso? Completamente Na verdade até a opereta A gente pode dizer Que eram os musicais As operetas eram os musicais Da época Daquela Viena Borbulhante Do início do século passado Então tem muito diálogo Tem as partes musicais Mas é um puro teatro Cantado e dançado Tem mais texto também Bastante texto E tem um tom Mais festivo Assim Tem essa opereta No caso Tem uma segunda parte Mais festiva E tem uma parte De mais humor Assim Mais alegre Isso? Essa opereta Essa opereta Ela tem esse caráter Cômico Bem forte Bem presente E uma coisa Uma coisa muito interessante Que ela é inclusive Feita muitas vezes Ao redor do mundo No ano novo Porque no meio Da opereta Se passa uma festa De ano novo Na casa do príncipe Então ela é muito festiva Muito comemorativa Daí a razão também Dos convidados Especiais Que a gente recebe No meio No meio Da ópera Então assim Está sendo Um conjunto De muitas manifestações Artísticas Juntas Que estão deixando Com um sabor Muito especial A gente tem Nessa tradução Nessa versão Para esse espetáculo Da OSPA Que é um espetáculo Inédito A partir Dessa opereta O morcego Do Johan Strauss Segundo Johan Strauss Júnior Uma versão Pensando Dos 250 anos De Porto Alegre Então uma festa Acaba sendo especial Também Mesmo para vocês Que não são de Porto Alegre Não, é muito especial Bastante mesmo E é uma honra Estar aqui Fazendo essa celebração Fazendo essa opereta Num elenco Que é Muito amigo Com um diretor Que é maravilhoso Um maestro também Uma orquestra Que a gente adora Enfim Está sendo um grande prazer Bom, vocês já têm Experiências Múltiplas Em vários lugares Mas ter Tocar numa orquestra Que tem uma relação Muito grande com a cidade No momento de aniversário Da cidade de 250 anos Também é uma coisa especial Também, né? Olha, com certeza Eu acho que A coisa que mais se traduz Foi que Nessas semanas de ensaio A gente Foi bombardeada Com todas essas Todas essas sensações Da cidade, né? Então, nos diálogos Tem muitas expressões Da cidade Tem muitas coisas E é muito legal Como tem muitas pessoas Do elenco Que também são da cidade A gente acabou tendo Um conhecimento Muito maior De Porto Alegre Então, dá esse gosto Assim, a gente já está Eu e a Gabriela aqui A gente quase não pega sotaque Aí eu já estou Subindo um sotaque Vocês já estão Já viraram gurias Já viramos gurias Já são gurias De Porto Alegre Já Então, lembrando Que a direção Tipo, é do maestro Evandro Matê Direção cênica E a adaptação É do Flávio Leite Tem a participação Do Coro Sinfônico da OSPA E da Companhia Municipal De Dança E ainda convidados Como o Ike Gomes Isabela Fogaça E o Renato Borghetti Ainda tem cenários Projetados pelo Rodrigo Xalaco Figurinos assinados Pelo Antônio Rabadã Iluminação desenvolvida Pelo José Luiz Fagundes O Cabelo Então, tem bastante coisa Para o pessoal conferir Ingressos antecipados Pelo Simpla No local, talvez Ainda tem alguns ingressos Lá no Teatro São Pedro Então, é legal se antecipar Porque as óperas da OSPA Sempre são sucesso garantido Então, corre lá Para garantir o teu lugar Gurias e Patrick também Agradecer muito A presença de vocês Pedir para vocês Encerrarem o Estação Cultura Com mais um trecho Da Opereta O Morcego Lembrando que amanhã Tem mais um Estação Cultura Inédito A partir das 6 horas da tarde Aqui pela TVE Por favor, Gurias Com vocês A Patrôma diz que não Que eu não tenho falta Minha história é estressada Não valeu ao meu Doe em nada Então, não há porquê sonhar Não precisa nem sonhar Para inventar Só assistir Para inventar Champanhe para os namorados Tra-la-la-la-la-la-la-la Para os apaixonados Tra-la-la-la-la-la-la Na doção de Champanhe A esposa sempre ganha Um beba para os maridos Que foram redimidos Um brindinho A sensação que fica Nas bolhas de Champanhe Nas bolhas de Champanhe Tchim-tchim 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 Por isso vamos festejar 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 Que a vida sem Champanhe Por isso vamos festejar 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 Que a vida sem Champanhe Festejar Legenda por Sônia Ruberti